Agora aquele vídeo que tu disse não deu certo naquele vídeo E o pessoal tem que começar com o que eles quebraram A grade sem o outro quis É, tá ali, lá Já Por quê? Vamos fazer de novo Isso Ai? Ah, eu não vi. Tá perdendo! Não, não, tô ganhando Ele tá na farinha É fácil Vou derrotar Só um pouco Derrotei Já na fase final? Só não ia ver Um de zumbi Um de zumbi aí Só tem um Só, sonhei Eles comeram a planta girassal Eles comeram a planta girassal? Tô na folha Agora, eu vou derrotar Tô na folha Tô na folha Tô na folha Tô na folha O que é isso? 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 O que é isso?